.com, do Facebook, você de casa, você que está no trabalho acompanhando a TV Atalaia, vamos direto para a redação com Aline Aragão, atualizar os números do coronavírus aqui no estado de Sergipe, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Com você, Aline. Isso mesmo, Ricardo. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, foram mais 497 novos casos de coronavírus registrados em Sergipe, ampliando esse número aí para mais de 16.800 casos. Até o momento, 387 pessoas morreram vítimas da doença. Vamos acompanhar na tela os números gerais sobre a Covid-19 aqui em Sergipe. Olha lá, foram realizados 36.168 testes. Destes aí, 19.361 tiveram resultados negativos, foram descartados. Confirmados, como eu já disse, 16.887. Receberam alta médica e estão curados 6.213 pacientes. Em isolamento domiciliar, no momento, são mais de 9.000, 9.737. Internados, 477 pacientes. Destes aí, 180 estão em leitos de UTI e 294 em leitos de enfermaria. Ricardo. Aline, eu estava acompanhando você, trazendo esses números, e você logo no início disse, Sergipe registra 497 casos de Covid, divulgados ontem pela Secretaria. Aí eu fazendo análise de números anteriores, eram 600, eram 700, chegamos a mil, mais de mil casos divulgados pela Secretaria. E agora foi um número de 400. Ainda é um número alto, 400, mas muito mais baixo do que os números anteriores divulgados pela Secretaria. E com relação ao número de UTI, Saline? Sobre esses números que você falou, Sergipe, vem mantendo essa média entre 400 e 600 números, né? Casos registrados por dia, aquele número elevado de mais de mil, três dias seguidos, foi no sábado, no domingo e na segunda, foi referente, é sempre bom a gente lembrar aqui, as amostras que estavam aguardando o resultado aqui no LACEN e acabaram sendo enviadas para a Fiocruz. Então, a gente teve aqueles números, né, alarmantes que chamaram a atenção, mais de mil registros por dia. Mas a média tem se mantido entre 400 e 600 casos diariamente. Sobre os leitos de UTI, vamos chamar a tela para ver como é que está a situação da ocupação dos leitos de UTI aqui em Sergipe. Eu falei ali que tem, são 180 pacientes em UTI, destes aí, 96 são em leitos do SUS e 84 em leitos privados. Então, ali, a taxa de ocupação dos leitos públicos está em 69,1% e a taxa de ocupação dos leitos privados é sempre um pouquinho maior, passa ali de 88, 88,4%. Essa é a situação divulgada ontem pelo estado de Sergipe. A gente sabe que são dados móveis que mudam, né, todos os dias. Hoje de manhã a gente já recebeu informações dos municípios, mas a atualização é sempre feita no final do dia pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente sempre traz também, Ricardo, a informação sobre o isolamento domiciliar, né, como é que está a taxa, o índice de distanciamento social, que em Sergipe é baixo, é um dos menores do país, de acordo com a plataforma Inloco, né, apurada aí pelo governo do estado, Sergipe está com a taxa de ocupação em 36,3%. A gente tem ali, ó, muitos municípios, cada dia a gente tem trazido ali novos municípios entrando naquela faixa vermelha. Hoje a gente tem Canhoba, que registrou 27%. Esse dado é referente a ontem, tá, ao dia 16, perdão, antes de ontem, é o dia 16, é apurado no dia 16, Canhoba 27%, Gararu, Carmópolis, Aquidaban, Cumbi, Itabaianinha, Pirambu, Pedra Mole, Feira Nova, Malhador e Tobias Barreto, todos ali na faixa vermelha, com índice muito baixo, considerado muito baixo do distanciamento social, Ricardo. Ok, Aline, será que a Secretaria tem esses dados do início da quarentena, do isolamento? Será que eles têm? Tem sim, inclusive eu já dei uma olhada nessa... Tem, tem sim. Para a gente comparar, porque a gente sempre está trazendo agora, mais recente, né, três meses depois, mas na primeira semana, segunda semana, primeira quinzena do início da pandemia, primeiro mês... Olha, no começo, eu tinha feito essa pesquisa um pouco antes, foi, registrou números razoáveis, próximo de 50%, mas nunca ultrapassou, nunca chegou ao ideal, que é 70%. Apenas três ou quatro municípios chegaram a ultrapassar, chegaram aos 72%, por exemplo, mas logo depois voltavam aí, já que a taxa é medida diariamente, tá, Ricardo? Obrigado, Aline. Peça lá a Secretaria para a gente poder sempre comparar o início, para ver o que as pessoas, se as pessoas fizeram o chamado no início e agora depois de três meses. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Valeu, pessoal.